Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro análise de carteira fora das nossas lives no Notícias. Pois é, o quadro cresceu, virou um quadro só dele agora e hoje é a primeira vez que a gente vai fazer esse conteúdo separado. Sejam todos muito bem-vindos e já deixo um recadinho para vocês, inclusive vocês podem participar desse quadro. Se você quiser ter a sua carteira de investimentos analisada pela Suno Consultoria de graça e ter esse conteúdo exposto aqui, pode mandar para a tia, para a mãe, para o namorado, para o vizinho, para todo mundo, você manda o seu e-mail para a gente aqui. Você pode mandar para gregory.prudenciana.suno.com.br. O e-mail está aqui na descrição do vídeo, não se preocupe. Você manda a composição da sua carteira, o seu contato, manda o zapzão lá e a gente vai batendo papo. Agora, esse é um quadro que ganhou vida própria. Sejam todos muito bem-vindos e nessa primeira edição, já separada, grandinha, a gente vai contar com a participação do Júnior, do Júnior Yamada, que nos ouve lá do Paraná de Arafonga. Júnior, muito obrigado por ter enviado a sua carteira. Valeu por também ter aceitado o convite. Parabéns por ser selecionado. Seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Boa noite. Obrigado, Greg. Obrigado, Anderson. Eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês da análise de carteira. Valeu, a gente que agradece. Agora, como o Júnior falou, quem está junto com a gente representando o time do Suno Consultoria é o Anderson Kalkman. Vem para cá, Anderson. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Olá, Júnior. Olá, Greg. Olá, todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa estar agregando aqui também. Vamos falar de investimento, que é um assunto bem interessante. É isso aí. Vamos lá, destrinchar os investimentos da carteira do Júnior. Júnior, primeiro, só pra gente entender um pouco mais do seu perfil. Duas coisas, aliás. Eu quero saber qual o seu perfil e há quanto tempo você investe. Certo. Eu me considero o meu perfil sofisticado, pela carteira que eu montei aí. Eu comecei recente. Eu acho que como muita gente começou, foi no começo da pandemia, no caso, em março de 2020, né? E não tinha conhecimento nenhum em renda variável. E aí eu tinha um dinheiro pra investir. Aí eu resolvi uns 70% do valor colocar numa renda fixa, numa LCA. E os 30% do valor, eu coloquei na renda variável. Pra você ter uma ideia, em uma semana, deu uma lucratividade de 30%. Aí eu fiquei mal animado. Falei, nossa, achei a mina de ouro aí, né? Mas aí depois eu fui vendo que não era bem por aí, né? Vamos dar uma olhada na sua carteira. Eu já queria que o Anderson começasse a destranchar aqui. A Jéssica ajuda a gente. Vamos dar uma olhada na composição da sua carteira primeiro. Bom, beleza. Essa é a composição da carteira do Júnior e Anderson. A partir dessa composição, como que você começa a analisar os investimentos do Júnior? Legal, vamos lá. O que a gente pode perceber, assim, é que hoje, do jeito que está, eu gostaria até de parabenizar o Júnior, porque realmente a carteira dele está muito bem estruturada, tá? O que a gente consegue ver aqui? Nós temos investimentos em fundos imobiliários, em ações, em estoques, que são as ações lá nos Estados Unidos. Então, ela está, é uma carteira diversificada, tanto em questão de classe, quanto de setores. A gente consegue ver que esse é o tipo de estruturação de carteira que vai dar um bom retorno em relação ao risco que ele está tomando, né? E você vê que ele acabou montando de uma maneira relativamente simples, né? Dividiu ali, talvez, um terço em FIIs, um terço em ações. Parabéns, acho que está bastante aderente, inclusive com bons ativos, que são ativos até indicados pela própria Suno, né? Eu acho que, assim, dentro do que a gente está vendo aqui, cabem alguns ajustes finos que, muitas vezes, a gente precisa se pautar um pouco nos objetivos que o Júnior tem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Júnior, mais na questão de horizonte de investimento, qual que é o seu objetivo com a carteira, se é de ter renda, se é de crescimento patrimonial? Na realidade, assim, o meu objetivo é uma carteira presidenciária. Mas, nesse momento, eu também acabei optando por ter bastante ativo de valor. Ótimo, muito bom. Se conseguir, de repente, Greg, compartilhar de novo aquela alocação... Claro. Acho que tem três pontos aqui que vale a pena a gente conversar. O primeiro é em relação ao que você tem um pouco de renda fixa. E é sempre importante para o investidor, ainda mais quando está totalmente posicionado em renda variável, ter um pouco de reserva de emergência. Isso é independente se você é servidor, ou se você é empresário, talvez os valores variem, mas ela serve basicamente para você fazer face a algumas despesas inesperadas, como, por exemplo, bater o carro, algum parente está precisando de um auxílio médico. E aí, a gente, tirando isso da carteira, que você pode fazer esse tipo de investimento em qualquer aplicação que tenha liquidez e segurança, tá? Mas, com isso à parte, o outro ponto que eu gostaria de comentar em relação à carteira é que é sempre importante você ter uma parte em reserva de oportunidade, né? Também uma parte ali da carteira, renda fixa, de repente um tesouro selic, para você aproveitar momentos igual você acabou aproveitando, que foi durante a pandemia, você tem a grande parte dos ativos, eles tiveram totalmente descontados, e aí você vai poder comprar bons ativos com preços muito bons. E aí, é importante, assim, falar que isso não vai impedir que você tenha que fazer os seus aportes mensais, tá? Já tem estudos que comprovam isso, os aportes mensais, eles acabam sendo muito mais efetivos para o longo prazo, mas você ter uma reserva de oportunidade, isso a gente faz uma coisa um pouco mais híbrida, né? Porque, além dos aportes, para momentos de estresse de mercado muito grande, você consegue comprar ativos mais baratos, né? Não, tranquilo, tá? Eu estou entendendo, sim. Inclusive, eu tenho uma reserva de emergência, só que eu não consigo lançar no Stato Invest, né? E eu até tinha também uma reserva de oportunidade, mas do começo do ano para cá, eu acabei usando tudo, praticamente. Teve algum investimento que você fez, Junior, que passou a compor a sua carteira, que você ficou na dúvida, e que você poderia citar agora, e aí o Anderson dá uma analisada, você falou, olha, não tive tanta convicção, assim. Eu acho que das ações que eu tenho aí, eu acredito que duas, que na realidade não é recomendação da sua, no resto, tudo faz parte da recomendação. Então, é meio que assim, eu estou bem tranquilo com a minha carteira. Legal. Aqui a gente tem uma outra visualização que separa a composição da carteira do Junior, e aí que você tem os setores, né? Dos papéis, dos fundos, onde ele está investindo. Olhando para essa composição, Anderson, como que você enxerga a distribuição desses investimentos? Legal, boa pergunta. Eu vejo que ele realmente fez a lição de casa aqui, né? Se a gente for olhar, ele está investindo grande parte aqui, para ele, em setores que são um pouco mais perenes, eles são um pouco mais... Eles trazem uma resiliência para a carteira de investimento dele. Em setores que são mais cíclicos, ele tem uma exposição menor. O que é cíclico e o que é perene aqui, por exemplo? Eu imagino que energia elétrica e bancos são mais estáveis, né? Pagam bons dividendos, por exemplo. Quais são os outros, assim, que não têm essa estabilidade toda? Que estão... Setores cíclicos, eu acho que os grandes exemplos ali são o varejo, né? Que é um setor que é bastante afetado por qualquer crise, porque opera em imagens bastante reduzidas. Setor de aviação é um exemplo clássico de setor mais cíclico, assim, né? Que, inclusive, ele não tem aqui na carteira. E, realmente, igual você falou, os setores como energia elétrica, banco, até mesmo telecomunicação, eles são setores mais exilientes. Eles suportam mais eventuais crises que possam acontecer. E eles vão pagando dividendos, igual você falou, né? E é também interessante ver que hoje ele está com uma composição ali de FIIs, de fundos imobiliários, que ele tem, basicamente, metade em fundos de papéis. E a outra parte vai estar ali em fundos de tijolos, né? Eu tenho uma pergunta olhando para essa composição também, Júlio. Eu não sei se você já chegou a pensar nisso. Que é, a gente está num momento de elevação de juros, né? A gente acabou de passar para uma decisão de 1,5 ponto percentual. Agora vai subir pelo menos mais 1,5 ponto percentual. Anderson, você acha que ele tem uma exposição grande aqui aos fundos imobiliários. Ainda faz sentido ficar colocando, aportando mais nos fundos imobiliários? Ou é o momento de dar uma segurada? Essa é uma pergunta muito boa, né? Geralmente, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que falar um pouco sobre esses aspectos macroeconômicos. E a verdade é que, tanto os juros quanto a própria Bolsa, ela vai operando em ciclos, né? E a gente não consegue prever exatamente se você está no fundo do poço ou se você está no topo da montanha, né? Mas pensando para fazer um planejamento de longo prazo, o que a gente olha realmente é a diversificação. Talvez esse curto prazo, uma subida de juros vai contribuir bastante para ele ter oportunidade de comprar empresas boas, igual a gente estava falando, que são boas pagadoras de dividendos. E aí, majoritariamente agora, eu até iria mais para o lado da engenharia, das geradoras de energia, do que necessariamente para bancos, porque você já tem uma posição razoável em bancos ali, né? Em torno de 30%. Mas pensando para o longo prazo, o importante é realmente a gente diversificar, a gente entender que vai acontecer diversos ciclos durante o período de investimento. E se você está diversificado em mais de um setor ali, mais de uma classe, você vai estar aumentando a sua chance de ganho, ao passo que você está reduzindo a chance de você ter perdas significativas do patrimônio. E aí, Júlio, quais foram os movimentos seus nos últimos dias, nas últimas semanas? Você está fazendo esses aportes também? E se você está, em quais setores? Então, eu estou aproveitando para comprar, né? Para fazer aportes, porque eu estou vendo que está tendo muita oportunidade com as quedas que está tendo ultimamente, com política, tudo o que está acontecendo. Aportei em ações, as últimas foi a Movida, que é uma empresa de valor. Um pouquinho antes, alguma semana antes, eu aportei um pouquinho em fundos imobiliários também, BTLG, ações também em Banco do Brasil. Deu uma queda boa um tempo atrás e aproveitei para aumentar a minha posição Banco do Brasil também. Basicamente, foi essas empresas, as últimas semanas. Essa é a postura, né, Anderson? É isso aí, aproveitar o saldão e rechear a carteira. É precisamente isso aí. Vamos aproveitar que a gente está conseguindo encontrar boas oportunidades aí. Pessoal, então assim a gente vai encerrando o nosso primeiro quadro aqui, sozinho, exclusivo do Análise de Carteira. Mais uma vez, agradeço muito a você, Júnior, por ter enviado a sua carteira. Mais uma vez, parabéns também por ter montado essa carteira, muito elogiada aqui, e por ter sido selecionado, Júnior. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Greg e Anderson, pelas dicas aí. Obrigadão mesmo. Valeu. E Anderson, você também, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Sonor Notícias. Espero que essa seja a primeira de muitas participações aqui no nosso quadro. Legal, Greg. Obrigado pelo convite. Obrigado, Júnior, também pela confiança, né, por ter aberto para a gente a carteira de investimentos. E espero que eu tenha conseguido contribuir aí na estratégia. Opa, com certeza. Valeu, Anderson. Obrigadão. Muito obrigado. É isso, pessoal. Estreamos aqui. Grande estilo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, que é sempre muito importante, de compartilhar esse conteúdo. E mais uma vez, eu reforço a dica. Manda para a gente a sua carteira. Você pode estar aqui no lugar do Júnior, mostrando para a gente como que você compôs, tirando as suas dúvidas e tendo toda a sua carteira de investimentos analisada de graça, exclusivamente, pela Suno Consultoria, tá? Pelos nossos profissionais sempre muito bem treinados. Para chegar aqui, é simples. Manda a sua carteira. Pode printar o seu estado de investimento, ao qual for o seu organizador ali. Você printa e manda para o meu e-mail. Está aqui na descrição. gregory.prudenciano.com.br E aí, manda esses prints, tá? Com a composição. Fala de onde você é, o seu nome e também o número do seu telefone. A gente está esperando os seus contatos. Muito obrigado. E não se esqueçam do like, de compartilhar o conteúdo. Se você está chegando agora, manda para a gente a sua carteira, se inscreve no canal e assina as notificações. Até mais. Obrigado. Tchau.